Município de Iacanga, interior de São Paulo. Em meados da década de 1970, no auge da ditadura militar, surgia o Festival de Águas Claras, um dos maiores eventos de contracultura da história do país. Mais de 45 anos após a primeira edição, o Festival de Águas Claras continua sendo uma grande referência. Não é à toa que ficou conhecido como o Woodstock brasileiro. E hoje nós estamos nesse lugar paradisíaco, em Chapada dos Guimarães, para conhecer o protagonista dessa história e contar um pouquinho sobre esse importante capítulo da cultura brasileira. Antônio Chechim Júnior, mais conhecido como Leivinha, idealizou e produziu as quatro edições do festival na Fazenda Santa Virgínia, entre os anos de 1975 e 1984. Nós acreditamos que o Festival de Música desse porte, ele é um acontecimento de época. Há mais de 10 anos, ele vive em Chapada dos Guimarães, onde nos recebe para falar sobre esse evento memorável, que reuniu grandes ícones da música brasileira. Começou a ter, assim, uma série de músicos grandiosos. Você precisa ter uma grande mídia falando, porque se não o cara fala, será que vai ter mesmo? Por mais que ele falava, por mais que ele dê cartaz e tal. E aí começou o jornal a falar, a gente tinha alguns contatos nas redações, então o pessoal começou a dar matéria, aquela coisa toda. A cidade, que na época tinha pouco mais de 5 mil habitantes, nunca recebeu tantos visitantes. O público está chegando de trem, de carro, mas o transporte ainda mais procurado é a carona. Foi uma novidade na cidade, não, foi uma novidade no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo não tinha grandes shows naquele tempo. Mas para que o festival acontecesse, Leivinha teve que lidar com a burocracia repressiva da ditadura militar. Se você for pensar no cenário repressivo da época, eu diria para você que aquilo jamais aconteceria. Foi aí quando o delegado proibiu, né? Ele falou, não, você não vai fazer esse festival? Eu falei, pode, falta 15 dias. E assim a gente chegando e tal, entendeu? Obrigado às autoridades que permitiram esse festival, que estava quase para não sair, mas saiu. Na vida brasileira de hoje, é muito importante que a gente consiga vencer essas pequenas batalhas. Muito importante mesmo. Nenhum artista do Brasil tinha visto o que aconteceu em Águas Claras. Foi uma coisa inédita, e para eles, na época. O Barato de Iacanga, documentário lançado em 2019, conta com um rico arquivo de imagens e entrevistas do Festival de Águas Claras. Bom, o Barato de Iacanga é um documentário musical que ficou uns 10 anos em preparação, né? Foram 10 anos de pesquisa para que se reunisse todo o material de arquivo relacionado ao evento. Quando o filme entrou na Netflix, foi uma surpresa muito grande, assim, para todo mundo. Para o Leivinha, né? As pessoas começaram a procurá-lo enxapada e falavam para ele, poxa, eu te vi no filme, conta mais sobre o festival. Então, eu fiquei muito feliz de saber disso, né? Uma história que estava ficando praticamente esquecida, volta a ganhar vida. E o festival foi muito importante, não só para a cultura brasileira, para a música brasileira, mas também para uma espécie de ativismo cultural que estava nascendo naquele período, né? Eu fiquei muito emocionado, achei que resgatou uma parte da história musical e cultural brasileira que estava ficando esquecida, né?